Olá! No último vídeo eu tinha falado que eu gostaria de desistir do canal, só que aí eu pensei melhor, cara, pra que eu vou desistir? Eu me matei editando vídeo, pra nada, claro que não. E aí um lindo baladinho ensolarado. Mentira, mano, tava fazendo frio pra caramba, se eu me desço meu pé no chão, meu pé quebrava. Eu estava desistindo na minha cama, sem nada pra fazer, maior tédio. Toda empacotada, morrendo de frio. E foi aí que o meu salário chegou e falou pra mim, cara, tu tá fazendo caramba nessa cama, você tem um canal linda, tu vai ter que postar vídeo, vambora tá montando nessa cama. E eu mal feliz da vida, fui postar o meu vídeo, até que o YouTube chegue como se não quisesse nada e pá, pum, bloqueia meu vídeo. Bem, nessa parte aí eu admito que foi mais, eu tinha esquecido de desistir os vídeos autorais e meti o meme lá do cara. Ai, não teve que eu disse que eu ia postar especial de aniversário da Anjo, a parte 2, então, eu não vou mais poder me postar porque eu acabei de descobrir que ele também foi bloqueado. Mano, o YouTube tá com essa sacanagem desde o começo desse mês, cara, eu não pude nem mais falar a palavra m****. Censurar a palavra m****. Mano, praticamente os YouTube que eu assisto, eles chegam de tudo, mas eles sempre censuram, mas agora eu não consigo segurar a palavra m****. Tá, mano, só era isso mesmo que eu queria falar, já desabafei tudo que tinha que falar, só era aí mesmo isso, então, fique com o vídeo. Sayonara e falou! Sério, mano, nível hard, hein? Tá, bora. Caso você tenha uma ideia de vídeo e quer que eu poste aqui no canal, manda lá até a rede do Instagram. Link na descrição. Só era isso mesmo, continue com o vídeo. Um, dois, três... Era pra ter multado aquela quando já chegou, né, mais fácil, mas eu sou lerda. Tá, mas... Multado. Um, dois, três videozinhos. Quatro, cinco, seis videozinhos. Sete, oito, nove videozinhos. Dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo. Quando o jacarão... Eu se aproximo. E o pequeno bote... Uh, consegui. Du, eu sei que você é um... Mas eu não podia expressar tanto Já perdi mais uma E eu só tenho uma Ou seja, se eu morrer agora Já é Ah, mano, tu vai ficar nessa papagaiada De ficar trocando de lado toda hora Eu sei que tu não quer que eu ganhe Mas eu quero ganhar Cara, só tinha uma Não, tinha três Mas Ah, fiquei me*** Tá, não consegui chegar no meu último recorde Mas, enfim, fazer o que? Morri Já descobri qual era a parte Era essa aqui que tava com música Eita, já perdi um Já perdi uma vida nesse caramba Pô, Luiz Tu criou esse jogo pra nós se divertir Ou pra nós se estressar, Luiz Nossa, nem pra eles escutarem Ir mais rápido Eu quero ir mais rápido Caramba, é mais rápido É agora eu acabei de perder mais uma vida Eu consegui Basicamente, eu consegui passar de Mil Não, mil e onze na verdade, né Como eu falei também O gravador parou de gravar do nada Mas pelo menos eu consegui Mil cento e vinte e dois Mas eu queria mil e duzentos pelo menos Não, mil e dozentos pelo menos Não, mil e dozentos pelo menos